Vianne Araújo, né, que foi convidada porque agora a moda, vamos lá, é documentário. Todo mundo está fazendo documentário. Tu viu as paquitas aí, a confusão que tá dando, hein? Não, e tá dando ainda a confusão. As confusões lá depois desse documentário das paquitas não param. Antes tivemos o documentário da Xuxa, que foi aquela treta entre ela e a Marlene. Agora as paquitas envolvendo o Xuxa e a Marlene. Mas tá vindo aí, tá chegando o documentário do Belo. E muita gente se perguntando, Vianne Araújo vai participar ou não? Pois bem, todo mundo queria o quê? Que Vianne participasse. Mas a Vianne disse que não vai participar. Ela já deixou bem claro, a primeira coisa estava muito no ar, vai, não vai, vai, não vai. Ela já tinha dito que não, mas Belo disse que sim. Agora ela falou, gente, eu não gosto de voltar ao passado. Esse passado não me pertence mais e eu não vou voltar. Dizem que Guilherme Militão, que é o marido da Viviana Araújo, falou, olha, a nossa vida é daqui pra frente. Eles que têm um filhinho pequenininho, estão aí super bem, estão tendo um relacionamento sólido, feliz. Então, pra que voltar ao passado? E mexendo isso aí. E mexendo, você vê que todo documentário que mexe, depois sobe aquela caatinga, né? Sobe aquele fedor. Aquele bar. Vê as paquetas aí. Então, Viviane preferiu não participar do documentário, do documentário do Belo. Porém, nesse documentário teremos Graciane Barbosa. E que, por sinal de falar em Graciane, acabou de perder o emprego, hein? Vixe! Não, emprego não. Vamos lá, um trabalho. É diferente. Perdeu um trabalho porque ela precisava emagrecer 10 quilos. Só que, Tung Nunes, raciocina comigo. Uma criatura que só come ovo. Ave Maria. Se ela precisar emagrecer, como que ela vai emagrecer? Não tem mais como emagrecer. Não tem mais como, não dá. Ah, não, fácil. Comer ovo, só come ovo. Comer ovo de codorna. Diminui o ovinho, né, Mar? Diminui o ovinho. E aí, esse contrato era alto. Era alto, era de um produto bacana aí, de saúde. Mas, infelizmente, o contratante falou, olha, pra pegar tem que diminuir 10 quilos. Ela numa bela de uma bolada.